Que coisa boa, né, poder falar dessa figura que pra mim é um gênio do Cartoon, né? Falar do Enfio, pessoal, é trazer à memória aquela frase que faz referência aos trabalhos dele, né, que diz o seguinte, cartunista que fez do humor uma arma pra defender a população oprimida. E cá entre nós, né, pessoal? Como o povo gostava do Enfio, principalmente as torcidas de futebol, os operários metalúrgicos, o Enfio era aquela cartunista das ideias rápidas, profundas, dos traços simples, que mais pareciam desenhos animados. Se formos sumarizar, galera, registro aqui o que o próprio Enfio falou a respeito do seu trabalho. Entre aspas, ele disse, o verdadeiro humor dá um soco no fígado de quem oprime. Esse foi o Enfio. E aí